Estou voltando ao Rising depois de vários meses, como é que está a sua condição? Eu estou 100% A verdade, quando eu lutei no ano novo, eu achei que eu ia lutar com a Jazz Ela pensa que veio para enfrentar a Jazz em New Zealand E ela cancelou a voa para o Brasil para visitar a família Ela teve uma doença, mas ela veio para o Japão Ela veio para o Japão para participar do chuteboxing E ela ficou com uma virose E ela ficou com uma doença Porque da comida, da comida, na U.S. Mas eu estou 100% agora E agora eu estou 100% Focusing na luta e é muito constante Eu estou 100% de jazzy Eu estou 100% de jazzy Então, eu estou 100% de jazzy Quando o corpo estava mudando, a equipamento de brava, A equipe de brava foi de cima. A equipe de brava foi de cima, mas sem tempo, o tempo sem se no descanso. E se botou o brava, a equipe de brava foi descanso. E depois, a semana anterior, a juntas de bichinho, no evento foi de um livro. E a gente já veio aqui depois de americais, um pouco de descanso, Então, eu acho que a equipe é muito boa, mas eu acho que a equipe é 100% de corrida, então eu acho que a equipe é muito boa. A equipe é a equipe de boxeiro, mas a equipe é a equipe de boxeiro, mas a equipe é a equipe? Seu adversário é um jogador, você tem uma estratégia para lutar? Sim, eu tenho uma estratégia, eu tenho um plano de jogo, mas eu não tenho muita informação sobre o meu oponente, mas eu vou ficar tentando jogar em algum destino para não escolher quem? O meu plano de jogo é sempre perto dentro, mas o meu estilo, o meu estilo está rápido, o meu estilo é o meu estilo, o meu estilo para acabar com o destino na defesa. Eu sempre vou atacar e vou acabar com a luta. O meu planejamento é ganhar a luta. Eu e o meu companheiro, o meu companheiro e o meu companheiro, eu tenho um grande desafio. Eu quero mostrar para vocês. Eu não gosto de escolher a luta. Eu não gosto de escolher a luta. Eu sou sempre atacante. Ele tem uma situação importante, então eu acho que o jogo com o K.O. que vai ser um jogo. Então eu acho que a gente vai ter um jogo mais rápido. Obrigado. Essa é a razão que ela vai fazer com ela. Ela falou sobre a Cris Eibor, que ela lutou nesta semana. Para falar a verdade, a gente não teve camp. A gente vem fazendo desde fevereiro. E não tive camp pra dizer a verdade. Mas a Cris é uma pessoa que me ajudou muito. Mas nós sempre estamos jogando. E nós sempre estamos jogando na trinica. E nós sempre falamos muito no FaceTime. E ela lutou pelo título. E foi a segunda vez que eu e Cris lutamos na mesma hora. Ela é uma lutadora extraordinária. Ela é uma lutadora extraordinária. Ela é uma lutadora extraordinária. E eu aprendi muito com ela. Todos os meses quando eu estive com ela. E nós estamos sempre adorando para a vitória. E eu tenho um amigo. Não é só uma trinicoração, mas um amigo. Eu tenho um amigo. Eu sou a líder da minha irmã. Eu sou a líder do mundo. E eu sou um amigo. Eu sou um amigo. E eu sou um amigo. e depois de conversar com o Facebook, e hoje em dia, foi a primeira vez que eu falo, e eu falo com o meu desafio. Eu também agradeço o meu desafio, e eu também agradeço o meu desafio. E eu também agradeço o meu desafio. Eu também agradeço o meu desafio aqui. Eu também agradeço o seu desafio. Eu sou o meu amigo, porque eu sou o meu lugar. Ele é muito bom e eu sou o meu amigo. Eu sou o meu amigo, porque eu sou o meu amigo. Eu vou perguntar em português primeiro, Gabi A gente chegou a conversar um pouco sobre isso Mas a gente sabe que família é sempre importante, né? E dessa vez o seu pai vai estar aqui assistindo a sua luta A gente sabe o quanto o seu pai é muito importante para você Sua mãe, sua família, suas irmãs E ter o seu pai nesse momento tão importante Você enfrentando um adversário diferente Para você, como é que você reage passando por essa nova oportunidade aqui no RISE? Eu vou traduzir tudo junto depois Então, a gente contava que ele viria faz dois dias Eu conheço dois dias Meu pai está vindo E eu estive de um ano de meu pai E eu nunca passei tanto tempo longe da minha família E eu nunca passei tanto tempo longe da minha família Porque... Porque da minha família Porque da minha família E eu não posso dizer que a vitória vai chegar porque tudo pode acontecer em uma luta Mas... Eu vou dar o meu sangue dentro do RISE Eu vou dar o meu sangue dentro do RISE Porque eu vou dar o meu sangue dentro do RISE Depois de 1 e 8 meses eu vou ir montar o meu pai E eu vou ficar esperando o meu pai Meu pai está vindo para assistir a essa viajinha, e sua visa está vindo dois dias atrás, e ele não teve a confirmação, e ele teve a viajinha para o Japão. Eu sou um cara de ir para o Japão, e eu sou um dia que me ajudou. E o meu dia, eu penso que em um dia. O meu irmão é um dia que estava em 1 mês de 8 meses, e o meu pai de pai, ele é um dia muito feliz. Eu estou muito feliz em ter um dia que me ajudou, e eu sou um prazer para fazer isso. Obrigado.